A nossa história precisa de ser escrita como a história da nossa sociedade, e não como a história dos aventureiros europeus. A sociedade africana deve ser tratada como se desfrutasse da sua própria integridade. Não roubem a nossa identidade, assim como ninguém roubou a vossa. Não estou a clamar por desunião, estou a clamar por união. Não estou a clamar por guerra, estou a clamar por peace, não estou a clamar por desvalorização. Estou a clamar por valorização, respeito e acima de tudo resgate daquilo que é nosso, cultura, civilização, africanismo. O amor te faz bem, mas ao mesmo tempo causa pain. A minha mão também é útil, então não coloco no fogo por ninguém. Então please, não testa a minha fé, estás comigo ou não estás tanto fácil? Tento apurrar mágoas com seu bem, descubro que elas sabem nadar. Todos os anos ganho reiras e perco amigos. Já estou habituado com isso, eu nem me preocupo com isso. Porque tudo já está escrito, sou o próprio personagem da minha história. Então ninguém ensina o meu discurso, o que me tornou o mais forte foram as pedras no meio do meu percurso. Entrevizadores pela minha voz, ou será que eu só curto da vibe? Artistas fazem pela cultura, não são simples répera, não fazem cantar. O chão não é lugar pra mim, graças a Deus eu não ouvi o meu chip. Desde isso mais ninguém me complica, se eu dizer que não, ninguém diz sim. Navego no meu pensamento em alto mar, quase no macaque, a cabeça está no money. Todo mundo pão desse ano, jumping, mas não ganha só bem pouco, punky, yeah. Tô em LA, clima de chuva e mais quente de day. Quem será homem navegando essa wave, acerto no flow e o George faz o death. Yeah, George faz o slap, movimento o cash, se um vence todos vencer. O amor não se entende, se sente. Música 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 Porque eu estou de fato. Eu não sei se o problema não vai se acordar, mas nunca fica à vontade. Problemas quando não é dinheiro, é mulher. Parece que nesse mundo não há amor, parece que não há nada. Fico, eu estou de fato. Parece que nesse mundo não há nada. Nesse mundo não tem nada para amor. Fico. Tanto sol. O que é isso? Isso. Isso. Isso é de cansa. Um instrumento de origem angulana. O que é isso que tu estás a fazer? Isso que eu estou a fazer? É o amor. Chama-se amor. O que vai ser o amor? Desculpa a curiosidade. Pela questão. Tchau. 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 Tchau.